Quando começa isso, não é nada disso, é isso, lá está. Pronto, nós estamos no episódio 2, quero dizer 3, do Mr. Bean. Ok, então vamos começar. Vamos lá, sim, tocar, sim. 5, 3, 2, 1, go! 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 5, 3, 2, go! 5, 3, 2, go! 5, 3, 2, go! 5, 3, 2, go! 5, 3, go! 5, 3, go! 5, 3, go! 5, 4, 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 go! 5, go! 5, go! 5, go! 5, go! 5, go! 5, go! 6, go! eee 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 Bebe, Mr. Bebe Pop, Mr. Pop Mr. Oops Mr. Oops Mr. Oops Mr. Oops I'm the nobbo Mr. Oops Mr. Oops Mr. What the...? Mr.这个 Mr. Perfect Mr. Oh Mr. Whoa Mr. Yes Mr.oon Mr.оп Mais uma vez. O criterio é um almoço ao esperto. Eu disse esperto. O que está acontecendo? 2, 1, GO! O que está acontecendo? Não olhe em baixo, Teddy. O que? O que? Não! Eu fiz! Se vocês gostaram deste vídeo, deixem o like e subscrevam. Deixem o like. É por gosto. E eu disse para o professor que põe gosto. Imediato.